Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Mas viver o sonho Como você Também faz Não diga não precisa Eu digo que precisa A gente se ama Demais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Agora vivo o sonho Mas viver o sonho Quando você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que precisa Eu digo que precisa A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Esse é meu coração Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah